Oi, gente! Sou Débora de Souza. Convido a você a fazer comigo esse lindo pregador decorado. Vamos lá o passo a passo, então? Bom, gente, nós vamos precisar de um pregador de qualquer tamanho. Tem aquele tamanho maior, né? E tem o menorzinho. Então, nós vamos precisar aquele de madeira, tá? Um pedaço de tecido, tá? Aqueles tecidos que sobram aí, que você faz as suas artes e sobra. Vamos precisar de um pedaço de tecido, tá? E o que você queira pra decorar depois. Eu vou decorar com fita, eu vou fazer como esse aqui, ó. Como esses dois aqui, tá? Eles ficam lindos, olha só, que fofos, tá? Serve pra tá colocando na sacolinha de presente, pra fechar a sacolinha de presente. Hoje tá super em alta, super na moda, né? Na área de decoração e pra presentes. E é um ótimo presente também. Você pode colocar um imãozinho, uma ótima lembrancinha. Você pode colocar um imãozinho atrás dele, pra tá colocando na geladeira, pra aprender o recado, tá? E fica muito bonito. Vai cortar mais ou menos um tamanho aí daquele inteirinho do... Né? Do... Do... De uma das partes do pregador, ok? Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua cola, colocou no pincel e passou em um dos lados, ok? Você vai vir aqui com o tecido. Com o grampeador. Posiciona em cima, certo? E alisa. Não tem problema se ficar... Se entrar naquela gretinha, tá? Não tem problema nenhum. Então, você vai alisando, tá? Bom, é... Esse jeito aqui, gente, é o jeito que eu faço, tá? É... Que eu faço os meus. Que geralmente na bolsinha dos meus clientes, sempre vai... Um desses, tá? Ah... No pacote. Dependendo do pacote, sempre vai um desses. Tá? Aí, é isso aqui. Ah... Eu... Eu passei essa... Um pouquinho dessa cola aqui dos lados. Ah... Porque pra na hora que eu... Que eu for cortar, não desfiar, tá? Aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, o que acontece? Depois que ele estiver seco, você vai deixar secar. Aqui eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Então, você vai deixar secar bonitinho aqui. Tá? Você vai vir cortar... Bem rentezinho na beiradinha, tá? Que ele vai tá seco. A cola que você passou dos ladinhos não vai deixar desfiar, tá bom? Aí, você vem, ó... E corta. Aqui ele ainda tá um pouquinho molhado, né? Por causa do que eu lhe falei com vocês. Ou seja, a gente não tem aquele tempo... Certo? Pra ficar... Aquele tempo... Pra ficar esperando aquele tempo de secagem. Ok? Mas aí, você... Em casa, você espera. Se você for fazer muitos, então... Você vai fazendo aquela quantidade. E espera. Aí, ela vai ficar assim, ó. Certo? Vai ficar desse jeitinho aqui. Se você quiser, antes disso aqui, dar uma pintura, né? Pintar um pouquinho o grampeador da cor que você queira. Mas eu, quando eu vou colocar em tecido, assim, um tecido... Ou quando eu vou decoupar ele com algum outro papel... Eu prefiro deixar ele cru. Tá? Dessa maneira aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar agora pra dar uma decorada nele. Certo? E eu vou usar só uma fita e uma pérolazinha. Que ele fica com todo charme. Como esse aqui. Tá? O lacinho. Tá? Uma dica que eu dou... Eu colei uma pedra... Uma pérola, no caso. Tá? Tá aqui, ó. Coladinha uma pérola. É, mais uma dica que eu dou. Se você não quiser colar de cola quente, você pode colar. Mas se você quiser uma segurança maior, você pode costurar. Dá uma costurinha aqui na pedrinha, tá? Pra, caso ela não soltar, aí ela tem uma segurança maior e não solta, tá? Mas se você quiser também, você pode colar com cola quente sem problema nenhum. Então, se você colar ela bem colada e souber colar pra cola não vazar, pra cola não expandir pros lados, ela fica bem, bem colada. Ok? Aí, a outra dica é o seguinte. Como o pregador, ele tem dois lados, né? Você vai pregar o lacinho, ó, assim, tá? É... Com a perninha, com as perninhas, pra baixo. No caso, é... Ao contrário daquele pegador, né? Da onde você pega ele. Né? Porque como ele, ele geralmente, a gente, quando a gente coloca na sacola, ele vai ficar dessa maneira aqui, né? A gente vai colocar ele em cima pra fechar a sacolinha. Então, o lacinho fica direitinho, tá? Então, assim. Então, vamos colar. Tá aqui, meninas, o que eu fiz agora, tá? Ele bem pregadinho, olha. Fica muito fofo, tá? Como eu já disse pra vocês, lembrancinha de aniversário, é... Pra outra data, qualquer ocasião, tá? Que você queira. Então, tá aqui, tá? É... Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo. Se você quer receber aí as nossas atualizações, tá? Os nossos vídeos aí em primeira mão, é só subscrever o nosso canal, ok? E eu vou deixar também o link aí embaixo, na minha página lá no Facebook. Eu tenho várias, né, ideias de artesanato, é... Outros vídeos também. Então, se você quiser, dê mimos e sonhos, tá? É o meu ateliê virtual, tá? Então, gente, obrigada, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.